Esse corte é um estilo Letícia Spiller. A parte lateral da direita é levemente mais curta e ele vem no ângulo todo, na diagonal, dando esse efeito de parte frontal mais comprida, ok? E dá esse efeito de um cabelo menor, maior e um degradê de ponta somente com a desfiadeira. O fio dela é reto, mas no meio tem os pedaços que dá aquele efeito dos cachos meio bagunçados, de um cabelo desarrumado. Se eu repicar, eu caio no chanel convencional. Eu uso só a desfiadeira, meio e pontas do cabelinho dela, ok? A desfiadeira só pra esculpir, limpando apenas o cabelo, pra dar leveza, pomada, mousse, já dá um efeito legal. A desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira. A desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira. A desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira. A desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira. A desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira. A desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira. A desfiadeira, meio e ponta somente com a desfiadeira.